...pela câmera de segurança são impressionantes. Na parte de baixo do vídeo, o Cabo Taruco e o Cabo Tiago aparecem conversando quando o pai entra com a criança no colo pedindo socorro. Ao perceber que o recém-nascido não está respirando, um dos policiais imediatamente faz uma manobra de sucção na boca e no nariz do bebê. Enquanto isso, a mãe desesperada vai de um lado para o outro da sala. Os pais parecem não acreditar no que estava acontecendo. Mas graças à habilidade e o treinamento dos policiais militares, em pouco tempo, a criança volta a respirar. Ela estava roxa, ela estava sem cor, ela estava praticamente morta. Aí naquele momento de imediato, a única coisa que restou para nós foi a manobra de ressuscitação, onde o Cabo Tiago começou de imediato a fazer a massagem cardíaca. E nesse momento, eu suguei o nariz e a boquinha da criança. E foi quando ela agorfou na minha boca, ela agorfou o vômito, enfim, ela estava engasgada com algo. Virei ela de costa, comecei a bater nas costinhas dela e ela não voltava. Insistimos na massagem, o Tiago novamente insistiu na massagem e eu fiz uma nova sucção. E quando eu virei a criança para baixo de novo, eu senti o coraçãozinho dela batendo na minha mão esquerda. Quando percebeu que, enfim, a criança estava salva, não deu para segurar a emoção. Aí ela foi tomando a cor, ela foi mexendo a boquinha e quando ela começou a demonstrar a reação, ela começou a firmar a cabecinha e a emoção tomou conta da gente. Eu chorei, o Cabo Tiago chorou, a mãe já estava em prantos. Foi um momento que, sem sombra de dúvida, levaremos para toda a nossa vida. O Cabo Tiago conta que, embora tenha sido treinado para situações deste tipo, ele nunca tinha enfrentado um momento tão crítico e agiu mais por instinto mesmo. Satisfação enorme. Me diz que tem filhos também. Sim, duas crianças e a gente se põe no lugar dos pais e, posterior à situação, todos nós ficamos emocionados com a reanimação da criança. E a primeira coisa que a gente pensa é nossos filhos também. Falando em emoção, passado o susto, os dois policiais resolveram ir até a casa da família para ver como está o pequeno Luiz Henrique. Os pais não esperavam pela visita e se emocionaram muito ao rever os heróis que salvaram a vida do filho. Os PMs também se emocionaram e fizeram questão de pegar o menino no colo novamente, mas desta vez só para fazer um carinho. É muita emoção, né? Emoção é um mix de sensações, né? A eterna gratidão a ele se toma conta, né? O pai lembra que o filho tinha mamado meia hora antes, mas estava chorando muito e acabou ficando sem gar. De repente ele deu um choro muito forte, muito alto e parou completamente, como se estivesse desligado mesmo. Os pais contam que quando perceberam a gravidade da situação, tentaram reanimar o bebê, mas como estavam muito nervosos, não conseguiram. Por sorte, o pai se lembrou que a família mora a menos de um quilômetro do batalhão da Polícia Militar e eles foram direto para lá. Agora o momento é de agradecer e de muita comemoração pela vida de Luiz Henrique, que é o primeiro filho do casal. Curtir cada momento, é claro, com um aprendizado, né? E gratidão, né? Eterna ao trabalho deles. A emoção não dá para descrever o que é se segurar um bebezinho e você passa aquele pensamento na cabeça que ele só está vivo porque você, de certo modo, foi bem instruído. Esse policial que acabou de falar é o Renato Tarouco. Ele salvou o bebê. E aí, chegando aqui, a gente conversando, eu falei, eu lembro desse nome, o Tarouco. A gente já fez uma reportagem com ele. Sim! O Tarouco tem uma história incrível que vai emocionar você. Eu quero que você conheça a história desse policial militar que também, além de ter salvado esse bebezinho, ele arriscou a vida, se feriu, quase morreu para tentar salvar os colegas que estavam presos debaixo de uma viatura em chamas, em um acidente que aconteceu envolvendo o carro da polícia. O Renato, para você ter uma ideia, quebrou um braço, machucou a coluna, a perna e o tornozelo, tentando levantar com as mãos uma viatura da polícia que tinha capotado e pegado fogo. Dois policiais estavam debaixo do carro. Com um braço só, ele conseguiu salvar os outros policiais. É uma história incrível que você vai ver agora e por conta desse acidente, por conta dele ter se machucado, ele não trabalha mais nas ruas. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store. Curioso? 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 O que é isso?